Aí galera, depois que o push voltou ao normal, é a hora de usufruir do que há de melhor. E nesse vídeo eu vou trazer o melhor deck de X-Best da atualidade. É simplesmente um deck muito apelão e de X-Bestinho, Arthur bom, entende? Bora lá! Fala rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale. Eu sou o Arthur e no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês o melhor deck de X-Best da atualidade. Esse deck tá simplesmente um apelo total. Ele tem coletor de elixir pra fazer bait com a X-Best. Se o cara gasta alguma coisa pra levar seu coletor de elixir, você aproveita pra usar na X-Best. Então se ele não tiver nada pro coletor, nem pra X-Best, provavelmente você vai ganhar o jogo de forma bem fácil mesmo. Então, sem mais enrolações aí, na prática eu vou mostrar pra vocês como é que se joga com esse deck. Eu acho que é melhor de tá apresentando as ideias, porque olhando assim, ele é bem complicado de se entender como é que você vai atacar, como é que você vai defender, mas dentro do jogo fica mais fácil. Então vamos lá, mano. Achei a primeira partida aqui, logo de cara estamos contra o Cic. E é o seguinte, aqui ó, a gente vai começar já ciclando o nosso deck inicialmente, né? Eu não vou gastar mais elixir do que ele, então se eu já gastei um de elixir com três agora, eu gastei quatro de elixir a mesma quantidade que o nosso oponente. Vou colocar um espírito então, pra gente, como eu falei, já ir ciclando. E eu vou colocar aqui um menino bombado do mesmo lado da mosqueteira. Aqui você não dá coletor, por quê? Porque ele tem elixir full e ele tem uma mosqueteira em campo. Se você coloca o coletor e ele força, aí complica demais a sua vida. Mas eu vou falar pra vocês que tem grande chance que nosso oponente também tá com o deck de X-Best, tá? Vou ser bem sincero. Então eu já vou atacar aqui. Vamos ver com o que ele vai defender essa nossa X-Best. Eu vou colocar aqui essa habilidade, né? Era pra pegar alguma coisinha em predict. Acabou não funcionando, acabou não dando certo. Mas eu vou ativar a nossa torre aqui, tá? Vamos fazer essa ativação aqui. Beleza? Ai, não acertei o time. Tudo bem, né? Acontece, não acertamos o time ali. Vou colocar esse espírito mega avançado. Vou colocar esse coletor de elixir aqui pra gente fazer ainda mais elixir. E vamos ver agora como que a gente vai defender isso. Porque eu vou precisar colocar alguma coisa mais recuadinha aqui, tá? Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar essa X-Besta recuada. Pra fazer a boa. Eu vou esperar essa mosqueteira aí passar. Pra gente dar o goblin. Beleza? A gente coloca o espírito ali pra ajudar. Ótimo. Vamos tomar o dano ali, mas tudo bem. Acontece. E beleza, mano. Conseguimos segurar o primeiro ataque do nosso oponente. Ele tá vindo com mais um ataque. Eu vou colocar esse Mineiro Bombado. E vamos ver o que ele vai fazer pra defender. Tá, ele deu uma Mini P.E.K.K.A. Então a gente coloca ali a habilidade. Só pra essa Mini P.E.K.K.A. Ele não ter valor no nosso Mineiro Bombado. Mesmo que o Mineiro Bombado ainda assim não consiga dar dano nesse gigante elétrico. Não tem problema. Ele colocou uma mosqueteira bem ruim. Então a gente coloca isso aqui. Já coloca isso aqui. Já coloca isso aqui. Isso aqui. Beleza. Vamos tentar dar um tronco e matar isso tudo. Maravilha. Conseguimos fazer essa defesa. Ok. Sem tomar grande hit. Agora a gente coloca esse coletor aqui. E vamos ver se ele dá um gigante elétrico avançado. Ele cairia bem na nossa trapzinha aí se ele fizesse isso. Beleza. A gente coloca isso aqui e isso aqui. Forçando aquele lado ali. A gente vai ciclar mais uma... Vamos colocar isso aqui. Vamos proteger essa X-Besta porque a gente precisa, obviamente, agora defender o que tá vindo ali. Olha o quanto aquela X-Besta tá batendo. Vamos colocar isso aqui. Já vamos dar um tronquinho. Puxar pra cá. Já dá aqui esse Mineiro Bombado. Usa da habilidade. Maravilha, rapaziada. Muito tranquilo. Olha esse ciclo que a gente conseguiu. E a Jejezão vitória pra gente quando ele colocou o gigante elétrico dele. Na sequência ele já deu mosqueteira. Isso aí fez com que ele ficasse com zero de elixir. Foi o momento que eu aproveitei a X-Besta do outro lado. Firme, tranquila. E levamos a partida com muita facilidade de um gigante elétrico. Vamos lá então, clã. Segundo jogo por aqui. Nosso segundo oponente. Já vou colocar aqui essas arqueiras recuadas. Vamos ver o que ele vai fazer. O início, galera. A gente precisa ciclar e colocar coletor de elixir. A partir disso, a gente vai ver o que ele tem contra os coletores que a gente vai jogando. Então, é nisso que a gente vai baseando qual estratégia que a gente vai ter no jogo, né? A partir de qual tipo de feitiço que ele vai ter pra conseguir parar. Vamos colocar o Espírito lá. E eu vou colocar aqui já um tronco. Cara, eu até iria atacar, mas como ele acabou de gastar o Mineiro. Vale mais a pena a gente dar uma segurada. Ele vai dar mais alguma carta ali. Beleza. Deu a bomba. Ok. Eu vou colocar esse coletor aqui. Se ele der Goblins ou alguma coisa assim, a gente vai só colocar as arqueirinhas ali e fazer a defesa acontecer. Mas parece que ele vai vir de Mineiro aqui, ó. Já defende. Maravilha. E eu não vou defender os Goblins, não. Porque eu vou atacar. É melhor a gente atacar nesse momento. Acho que vai ser melhor do que eu tentar fazer uma outra defesa, alguma coisa assim. Maravilha de Mineiro bombado. Beleza. Vai matar também ali. Ok. Tá. Tomara que pegue ali rápido. Tá. Ele defendou bem com esse quebra-muro e eu fui meio demorado assim, né? Na real, eu demorei muito pra responder aquele quebra-muro ali. Daria tempo da gente defender, só que eu demorei. Tudo bem. Vamos colocar esse espírito aqui. E já vamos dar outra X-Besta. Parece ser uma boa ideia. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a isso. Beleza. Mineiro bombado ali. Só que ele ficou na direção da Torre Bomba, né? Tá. Ele conseguiu passar por essa. Vamos usar a bomba ali pra matar esses Goblins. Ok. Matamos. Só que ele tá defendendo muito bem. E agora eu vou defender com um de Elixir só que vai dar bom. Perfeito. Defesa ali dos dois lados. Com dois de Elixir apenas, né? Não precisei gastar muito Elixir pra fazer aquela defesa. Vamos colocar essas Arqueiras aqui. Goblinzinho fazendo a função. Como ele gastou bastante Elixir agora, eu vou passar pra aquele lado lá. Já vou colocar as Arqueiras pra gente matar rápido ali e não deixar bater na nossa Torre. Já mandou um bom jogo. Olha só, hein? Ele já mandou um bom jogo. Vamos ver se ele vai tentar defender ainda. Se ele tentar defender aquele lado, a gente já vai pro outro, ó. Mano, o cara nem tentou defender, galera. Dois coletores que a gente colocou em campo, a gente conseguiu uma vantagem de Elixir muito grande. Ele não tinha como passar pra essa vantagem de Elixir de forma alguma. Ele tentou até no início ele tirar a coletor de campo. Mas no final das contas, deu muito certo. Funcionou bem demais. E levamos mais um jogo pra casa. Vamos lá pra mais uma partida. Aqui lá pegamos aí o Turromântico. Turromântico? É isso? Turromântico? Tá bom, né, mano? O mesmo esquema, né? A gente tem que ciclar, obviamente, o nosso deck pra fazer ali coletores de Elixir funcionar. Vamos colocar um Espírito aqui também. Já vamos dar uma Arqueira. E eu tô percebendo que meus coletores não vêm logo de primeira, não. Seria interessantíssimo, obviamente, se eles viessem logo de primeira, né? Vamos colocar isso aqui pra gente ganhar tempo desse dragão elétrico, eu diria. Já vamos dar aqui uma habilidade. Vou ter que colocar puxando isso aqui pra cá. Cara, que início foi esse? O cara simplesmente só jogou dragão elétrico, veio com tudo e funcionou, mano. Eu não consegui defender inicialmente, justamente porque o cara já atacou com um doido e o bagulho fluiu pra ele, tá ligado? Foi literalmente isso que rolou. Então vamos colocar um tronco aqui, já pra matar esses porcos. Vamos aí, curadora. Que que é isso, mano? Que demora é essa pra morrer? Impressionante, mano. Vamos colocar isso aqui. Cara, impressionante. O cara só começou com o dragão elétrico, já que saiu colocando tudo que ele achava que ia dar bom. E o bagulho funcionou, mas vamos tentar buscar essa virada aqui, mano. E ele tem resposta pra tudo. Ele tem relâmpago pro coletor, ele tem ali esses... Essa flecha também. Cara, impressionante, mano. O cara veio com resposta já pra tudo. Beleza? O espírito faz a boa? Ou pelo menos deveria. Então vamos coletar mais uma vez, né? Mais um coletor em campo. Dessa vez vai demorar pra ele ter o relâmpago na rotação. Então esse coletor aqui, ele vai fazer valor. O problema é ele atacar desse jeito aí, né, mano? Aí pode me dar uma leve complicada. Mas o coletor tá fazendo a LX, isso que importa. Ele vai selar um pouco, colocando desse jeito aí. E eu vou fazer isso aqui, ó. Já vou usar a habilidade pra aquele lado. Maravilha. Vamos colocar isso aqui. Já vamos colocar isso aqui e isso aqui. Beleza. X-Besta do outro lado. Ótimo. Já coloca isso aqui também. Eu vou ganhar tempo ali. Maravilha. Ganhando tempo novamente. Pra nossa X-Besta. E já vou colocar mais um coletor em campo. Beleza. Ele deu o relâmpago. Então a gente aproveita, mano. É o momento. É o momento. Não tem melhor momento do que esse aqui agora. Beleza. 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 Ótimo. 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 A virada. A virada. E GG, rapaziada. Que viradaça foi essa. O cara tinha resposta pra tudo. Ele começou atacando. Veio com tudo. E que poder de reação que teve esse deck aqui. Agora contra o deck de Golem de Elixir. É por isso que ninguém usa Golem de Elixir de tão fraco. Ele é mesmo da forma que o cara começou. Ele não conseguiu se manter. Tinha relâmpago com o coletor. Tinha as flechas que matavam facilmente ali tudo. A curadora atrapalha demais o dragão elétrico. Eu não tenho nada pra ele. Mesmo assim ele não conseguiu levar o jogo. Vamos lá então. DVD é o nosso próximo oponente. Vamos lá então. Já vou começar ciclando aqui o espírito de fogo. Cara, o coletor de Elixir não vem na mão inicial já faz algum tempo, né mano? Não sei se foi alguma correção que eles fizeram em relação ao coletor. Mas eu sei que pelo menos comigo. Em partidas que eu uso o coletor ele tá demorando muito. Demorando não. Ele tá, né? Só que ele não vem tipo assim na segunda opção, né? Antes tava vindo. Mas não é uma reclamação. É uma constatação, né? É algo que eu tô sentindo que tá rolando comigo aí. E eu acredito que não seja só comigo também, né? Se tá rolando com vocês aí também. Deixa nos comentários pra gente saber. Beleza. Ele obviamente vai usar a habilidade. A gente usa também a habilidade. Já que se ele zoa dele, por que a gente não usa a nossa? Só que ele vai dar uma bandida lá. Vamos ver. Vai dar uma bandida aqui agora, né? Maravilha. Mano, perfeito. Vamos colocar o espírito aqui e esperar pra ver o que ele vai jogar ali, mano. Tá, tá. Tá avaliando, mano. Tá, tá valendo. Troquinha boa aí no... No elixir, né? Beleza. A torre tá um hit só, será? É, mano. Um hitzinho muito bom, cara. Muito bom. Gostei dessa troca aqui. Eu acho que esse cara aqui, ele tá usando, obviamente, o relâmpago, né? Imagina. Cara, esse espírito foi no timing perfeito. E num quadradinho também muito bom. Porque esse quadradinho impedia com que... Com que chegasse ali, é... Com que eu morresse logo, né? Então, beleza. Não vou usar elixir por enquanto. Ótimo. Vamos colocar um tronco aqui pra ganhar tempo. Beleza. Eu gastei um pouco mais de elixir, não sei nem se tinha necessidade. Mas reparem que nessa partida a gente não usou o coletor de elixir ainda, mano. Então, isso aqui, ó. Tá sendo muito bom sem ter usado o coletor de elixir. Simplesmente impressionante. Vamos colocar isso aqui. Obviamente, a gente coloca também ali. Já coloca os goblins. Tentou um predict em alguma coisa, ele não entendi muito bem. Perfeito. É, cara. Se eu tivesse dado a X-Besta Avançada e não esse coletor, eu já ganharia com certeza. O problema é que eu joguei na mesma hora. Isso foi um grande problema. Mas, vamos colocar aqui. Beleza. Aqui. Vamos usar dessa vantagem que eu adquiri agora nesse momento. Perfeito. Ele vai gastar elixir. Ele não tem nada pra defender essa X-Besta. Por mais que ele coloque, sei lá, bandida, alguma coisa assim avançada, ele não vai ter nada. Não vai ter nada, amigão. Não vai ter nada, amigão. É só dar ali o tronquinho e o GG, rapaziada. Olha o que um coletor de elixir fez na partida. Assim, ó. Se eu tivesse dado o X-Besta naquela hora do relâmpago, provavelmente eu ganharia o jogo ali também. A X-Besta conectaria. Só que o coletor também foi muito bom porque ele gastou o relâmpago em nada. Então, o coletor pegou toda uma vantagem. Eu aproveitei essa vantagem. Vocês viram que eu ataquei de um lado pra ele gastar as coisas daquele lado e não trazer perigo de contra-ataque. E aí sim, quando eu vi que tava tudo suave, que ele não ia conseguir rotacionar junto comigo porque ele não tava com elixir igual eu. Aí eu joguei a X-Besta de volta pra aquela torre com menos dano. E foi quando ele não ficou sem elixir, não tinha mais nada pra fazer. Então, GGzão. Bora pra próxima. Vamos lá então, galera de X-Besta. Nós manja. Pegamos aí o Xing aí do Zumbi 9. E ó, dessa vez o coletor veio na segunda rotação. Então, foi interessante já. Eu vou dar um espírito ali, ver se ele responde. E a gente dá o coletor. Só que com esse morteiro é impossível a gente dar esse coletor, não é mesmo? Vou colocar aqui os Goblins então. Já coloca essas arqueiras também. E aí é um perigo, mano. Esses eletrocutadores são perigosos pra gente. Tá, não pegou em todos. Aí fica ruim, hein? Que isso, mano? Tá, ele deu uma risadinha porque ele tá mega confiante, né? Beleza. Vamos usar a habilidade aqui. Tá, né? Tá, né, mano? Quem que usa morteiro com mega cavaleiro e começa com morteiro no meio, cara? Eu fico impressionado com o que a galera joga, mano. É, me dá uma gastura, moleque. Que que é isso, mano? Beleza. E já vamos colocar a X-Besta agora. Já vou dar um espírito se ele der eletrocutadores. Caramba, mano. Eu jurava que ele ia dar eletrocutadores ali. Seria uma jogada mais... Mais normal, né? A se fazer. Beleza. Tá, o Mineiro Bombado eu acho que dá conta, mano. Mega cavaleiro com... Com o Rei Esqueleto. Com eletrocutadores e morteiro, cara. Onde esse jogo foi parar. E ele não para de mandar emotes, tá? Então, só pra constatar, tá? Mais um fato pra vocês. Ele tá mandando emotes sem parar. Então, vamos colocar o coletor de eletrocutadores em campo. Obrigado pelos porquinhos. O cara não para de mandar emotes. Tudo bem. Vamos colocar os Goblins aqui. Aquela coisa toda que vocês estão ligados. E agora a gente vai dar a nossa X-Besta avançada. E vamos ver o que você vai fazer. Beleza. Ok. Tá valendo. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Eu gostei porque você riu bastante da gente. Só que o jogo não acabou, né? Colocar mais um Goblin ali. Vamos ver se ele vai usar da habilidade. Ok. 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 Mais uma X-Besta. Beleza. Lembra que ele tava mandando vários emotes, né, clã? Cadê os emotes agora? Onde tá os emotes agora? Onde tá? Eu quero saber onde que tá os emotes agora. Eu quero saber onde que tá os emotes agora. Eu quero saber onde que tá. Apareceu? Apareceu sem gração? Apareceu sem gração? É GG, rapaziada. Parto bom de X-Besta. Você não pode comemorar antes da hora, não. Aqui, ó. Não pra você, ó. Olha aí, clã. Olha aí que jogão. Vamos lá, então. Mais um jogo. Vamos ver se aqui vai ter emotes antes da hora também. Já que os caras emocionam. E só toma a taca depois. E fica sem graça. Manda os mesmos emotes. Achando que tão abafando, mas só a gente sabe que é aquela coringada. É aquela máscara do sorrisinho na frente e por trás tá chorando. Então toma ali. Quem manda emoji tem que tomar desse jeito mesmo. Vamos colocar um coletorzinho já em campo agora. No momento que ele deu ali um pescador. Já deu uma fire. Só que ele gastou bastante elixir com isso aí, cara. Então, vou fazer o seguinte. Colocar isso aqui. Beleza. Vamos colocar já esse mineiro bombado. O lance que ele tem gigante real. Mas, cara, ele tem muita coisa, mano. Pra parar, gente. Essa aqui a gente tá bem ferradão, mano. Dá só uma habilidade aqui. Beleza. Um espírito aqui. Vamos dar outro coletor. Tá, mano. Tá. Tamo no jogo, né? Quer dizer. Deveríamos estar. Eu não entendi porque ele fez isso, né? Esse pá foi porque ele quis, né? Cara, ele... Ah, mano. Ele gastou muito elixir na hora que eu ia conseguir fazer tudo no jogo. Ele simplesmente... Eu simplesmente errei a x-besta, cara. Só que agora é o seguinte, mano. Eu tenho que forçar. Eu tenho que forçar porque ele vai colocar os eletrocutadores. Vai, mineiro bombado. Faz a boa, mineiro bombado. Ele vai ter que gastar alguma coisa lá. Então a gente dá a x-besta aqui. Mano, ele tá sem elixir, galera. Ele tá sem elixir, ele tá sem elixir. Ele vai ter só do pescador, eu acho. Maravilha. Maravilha. Talvez ele dê um espírito elétrico. Olha só, rapaziada. Mano, o cara desistiu. O cara simplesmente desistiu. Mano, que deck é isso? Como é que esse deck entra tanto na mente dos caras desse jeito? O cara simplesmente desistiu, cara. Mas o ataque que eu fiz de mineiro bombado, que é um ataque que parece ser muito fraco, mas na verdade funciona como uma fonte ali, sei lá, um meio de emergência, né? Ao qual, sei lá, se você sabe que seu deck vai ser difícil passar, você faz esse tipo de pressão. Eu fiz na hora certinho, foi ali que eu quebrei o cara. Porque eu matei os eletrocutadores dele. E o mineiro bombado foi colar na torre. E se ele não faz nada, ele ia perder aquela torre pro mineiro bombado. Aí ele deu uma bola de fogo, ficou sem a mexida, a XB está avançada e ele não tinha o que fazer. Show de bola, então. Vambora pra próxima. Tá dando muito certo aqui usar esse deck. Mano, pegamos aí o Hussein. E já vamos ciclar o nosso espírito aqui. Vocês sabem que quando eu tô com o deck de ciclo assim, eu não gosto de perder tempo. Vamos colocar os goblins ali fazendo a função com o tronco. Beleza, conseguimos evitar a hit. Isso é muito bom. Só que meu medo é ele ter, por exemplo, um terremoto. Não seria legal se ele tivesse um terremoto. Prefiro que seja Fire, obviamente, né mano? Terremoto aí vai me quebrar grandão. Mas vamos colocar aqui o coletor e ver o que que ele tem. Ou ele pode não ter nada, que seria melhor ainda. Nada no sentido de nenhum feitiço, né? Colocar isso aqui. Tá, mano. O relâmpago tá aceitável também. Beleza. As duas torres ali fazendo a boa. Como ele gastou aí esse relâmpago, pode ser que a gente aproveite agora. Mano, maravilha. Beleza. Mata rápido, mata rápido. Ok, ok. Vamos dar muito dano lá e ele vai ter que gastar mais Elixir, mano. Vai ser literalmente isso. Beleza. Eu nem gastei nada, mano. Esse pato até valia a pena usar uma habilidade. Mas eu preferi ficar na minha. Pra dar uma segurada no Elixir. Porque meu deck é muito de controle de Elixir também, né? Vou colocar esse espírito aqui. Beleza. E vamos de coletor novamente. Agora se ele der outro relâmpago rápido, eu acho que o nosso Elixir vai subir rapidão e ele não vai ter uma resposta de novo boa. Exatamente isso. Ele não vai ter tempo a alquiler novamente, ó. De novo deu bom, mano. De novo funcionou a jogada. É o que eu tô falando pra vocês. Funciona muito bait. Porque assim, se o cara vai dar um relâmpago no seu coletor, você simplesmente coloca esses bestas atacando depois. Isso já resolve todos os seus problemas. 56 segundos no jogo. Olha como é que tá essa partida pra gente. Muito bom mesmo. Vamos colocar já isso aqui. Maravilha. Ele teve que gastar ali. Mago elétrico. Flecha. Teve que gastar tudo possível. Vamos colocar um coletor aqui adiantado. Que se ele der... Uh, deu certo. Ele acabou de gastar flecha. E olha o coletor adiantado chamando ali a atenção do corredor dele. Ele tá sem Elixir pro relâmpago, mesmo que ele tenha. Agora a gente de novo ataca. Ele não vai ter Elixir pra defender. De novo essa X-Besta. Mais uma vez a jogada dando certo. Mais uma vez funcionando. Essa jogadinha aqui. Vamos usar a habilidade. Perfeito. Ok. Ok. Coloca o Goblin aqui. Maravilha. Já dá um tronco ali ganhando tempo. Cara, tudo dando certo. Do jeito que a gente gosta. Só dá uma X-Besta pra ganhar tempo. Porque ele deve vir de corredor. E é GG mais uma vez, clã. GG-zaço. Que vitória que foi essa coincidência. Deck. Aqui eu mostrei muito o que é o deck, mano. Se o cara vai usar o feitiço pro coletor. Você sobra na X-Besta. Aproveita, pune. Pega ele sem Elixir. Faz a boa. E não deixa ele tendo que fazer nada. Então se você fizer essa estratégia aí certinha. Vai funcionar contra a maioria dos decks. Que estão no meta atual. Então é isso, clã. Se você gostou do vídeo. Não esquece não. Seu like é muito importante nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É muito importante. E aí estamos rumo a 400 mil inscritos. Quanto com essa ajuda de vocês. Eu tô indo nessa. Aquele abraço. Valeu, é nóis. E tamo junto. Tô.